Música Mudanças, eixo binário das ruas de Votuporanga sofrem modificações. Visita, governador Geraldo Alckmin inaugura obras na região. Futebol, Memorial Unifev conta a história do maior campeonato de futebol do mundo. E ainda, bancos de leite pedem doações. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Música Boa tarde. E assim como você já acompanhou aqui no TVU Jornal na semana passada, os motoristas devem ficar atentos às mudanças de trânsito, pois o eixo binário de Votuporanga vai aumentar em algumas vias. A reportagem é de Danilo Arroio. A ampliação do eixo binário será feito em 20 quarteirões da área central e também em vias de entrada e saída da cidade. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito. As placas de sinalização já estão sendo instaladas. Agentes da fiscalização de trânsito vão orientar os motoristas sobre as mudanças para que não haja acidentes. O eixo binário contribui na melhoria do trânsito, principalmente na área central. Nas grandes cidades, essa é uma alternativa comum, principalmente em locais onde não existem grandes avenidas que interligam as diferentes regiões. O eixo binário é interessante, a cidade é uma cidade onde nós não podemos construir grandes avenidas, então esse eixo binário se tornou algo que possa dar essa mobilidade urbana, para que os carros possam desafogar o centro e fazer com que esses eixos binários sejam algo prioritário, vamos dizer assim, para o motorista. e também essa continuidade desse projeto, nós também temos agora a avenida Wilson Fos, que houve o viaduto, que não foi liberado o viaduto, então essa continuidade desse eixo junto, em cima desse projeto, também vai fazer com que aquele viaduto possa se tornar ainda mais fácil de entrada e saída para a cidade. As mudanças começam a valer na próxima semana e, por enquanto, não há previsão de instalação de radares nesses locais. O início está previsto para o dia 9 de junho, porém, nós estaremos aí com uma fase, eu penso que dentro do mês de junho, ainda de instrução e de informações para os motoristas. E ainda falando em trânsito, o governador Geraldo Alckmin está em Votuporanga e hoje, além da inauguração da rodovia Euclides da Cunha, ele vai entregar ônibus e ambulâncias e ainda autorizar recursos para a Santa Casa da cidade. Geraldo Alckmin chegou em Votuporanga com uma hora e meia de atraso devido ao mau tempo. O pouso que deveria ter acontecido na cidade, teve que ter o trajeto desviado para São José do Rio Preto. A primeira ação a ser realizada em Votuporanga foi a entrega das obras da rodovia Euclides da Cunha, considerada uma das maiores obras da história em toda a região. Na ocasião, estiveram presentes autoridades, população e lideranças políticas. Os deputados estaduais Itamar Borges e Carlão Pignatari demonstraram a satisfação em mais uma grande conquista para a região. Eu acho que o governo de São Paulo vem fazendo um papel excepcional para a nossa região. Acho que a SP 320, uma obra de quase um bilhão de reais, né, de desapropriações, são 121 quilômetros de rodovias, sendo 171 quilômetros de rodovias duplicadas, e 20 quilômetros recuperando o que já tinha sido feito. A conclusão da Euclides da Cunha soma a um sonho de dar mais segurança, possibilitar um melhor desenvolvimento para toda a nossa região. E o reflexo nós já estamos sentindo. Todo lado da barranca do Rio Paraná, em Rubinéia, Santa Fé do Sul, passando por Jales, Fernandópolis, Votuporanga, chegando a São José do Rio Preto através de Mirassol, todos os benefícios nós já podemos sentir. Parabéns a Votuporanga, parabéns a região, parabéns a todos que de uma forma ou de outra se envolveram e participaram dessa conquista. E como eu já disse, ainda hoje o governador vai entregar à população de Votuporanga seis novas ambulâncias e 140 ônibus para transporte escolar. E em seguida vai assinar um termo de autorização de recursos para a Santa Casa de Votuporanga. A matéria completa você confere hoje, às 15h para 7h da noite, no TVU Jornal, segunda edição. Uma loja de roupas foi furtada na madrugada de hoje em Arasatuba. Os bandidos estouraram o vidro da loja e levaram diversas peças femininas. Minutos depois, a polícia foi avisada que um veículo com as características do carro usado no furto havia batido contra uma árvore. Ao chegar no local, os guardas encontraram as peças de roupas e encaminharam o carro até um guincho da cidade. Ninguém foi detido até agora. A polícia investiga o caso. O taxista Edilson dos Santos Flores, de 41 anos, conhecido pelo apelido de Torto, morreu neste domingo na Santa Casa de Arasatuba. Ele estava internado desde o dia 28 de abril, após sofrer um acidente em Andradina. Ele sofreu fraturas no crânio, braço, costelas e femo. O corpo de Edilson está sendo velado na capela municipal de Andradina. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente gravíssimo na rodovia BR-153 entre São José do Rio Preto e Onda Verde. As vítimas são da mesma família. A colisão frontal aconteceu após o motorista de um carro entrar na faixa contrária e bater em um caminhão carregado de brita. Segundo testemunhas, o motorista tentava ultrapassar uma motocicleta no final da terceira faixa, perto de Onda Verde. As causas do acidente ainda serão investigadas. Um jovem foi preso em flagrante por furtar residências em Votuporanga. Segundo informações, ele invadiu uma residência e levou vários objetos, como joias, produtos de limpeza, alimentos, aparelhos eletrônicos, relógios, perfumes, entre outros. A polícia militar prendeu o indivíduo em flagrante com os objetos em mãos. Ele foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante por furto qualificado. E o Tribunal do Júri da comarca de Votuporanga tem os próximos dois julgamentos agendados apenas para o mês de agosto. Um deles trata-se de um crime que virou notícia regional pela crueldade. Kleber dos Santos Bordin vai ao Banco dos Zéus acusado de jogar álcool e atear fogo na companheira Ivonete Cândida Freitas da Silva, causando-lhe a morte. O julgamento será no dia 7 de agosto, às 9 horas da manhã. O sorteio dos jurados que vão participar da formação do Conselho de Sentença será no dia 17 de julho, às 1h15 da tarde, na sala de audiências da Primeira Vara. E agora vamos falar sobre um assunto muito sério, a doação de leite. O Brasil é referência mundial quando o assunto é leite humano. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas sobre as doações. No ano passado, houve uma redução significativa no número de doadoras. Em Votuporanga, a situação não é diferente. O estoque está abaixo e a Secretaria de Saúde faz um apelo às mães que estão amamentando. O leite materno é fundamental para as crianças nos seis primeiros meses de vida por ser um alimento completo. Ele contém desde nutrientes que contribuem para o desenvolvimento do bebê até anticorpos que combatem diversas doenças. Para aquelas mães que ainda não têm leite suficiente para amamentar seus filhos, a solução são os bancos de leite. Em Votuporanga, ele funciona na Secretaria Municipal de Saúde. Com a chegada do inverno, a oferta diminui, o que acaba prejudicando os bebês que necessitam desse tipo de alimento. Atualmente, são apenas cinco mães que vêm até o banco de leite aqui de Votuporanga fazer doação. As doações são encaminhadas para Votuporanga e Jales, atendendo crianças que estão internadas em UTIs neonatal. A Secretaria faz um apelo às mães que estão amamentando para que possam ajudar a reverter esse quadro. Eu peço para as mães que lembrem dos bebês prematuros que estão lá na UTI neonatal e se elas tiverem leite suficiente para os seus filhos e a mama delas ainda estiverem cheias após os seus bebês mamarem, que elas liguem para a gente, que a gente vai buscar na casa delas e a gente fornece os frascos também. Para ser doadora, é preciso obedecer alguns critérios. A mãe, para ser doadora, ela só precisa ser sadia, não ter nenhuma doença infectocontagiosa, ter a carteirinha dela de gestante ou os exames que ela fez na gestação. E aí, se ela retirar um pouquinho de leite toda vez que o bebê dela terminar de mamar, ela vai conseguir uma quantidade grande no final do dia. Então, ela tira um pouquinho, numa mamada, na outra mais um pouquinho, um pouquinho que eu falo é 10ml, 15ml, no final do dia ela vai ter um volume grande para a doação. E você vai ver a seguir, Memorial Unifev conta a história do maior campeonato de futebol do mundo. Nós voltamos já! E a semana começou com baixas temperaturas. Vamos ver a previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começou com variação de nebulosidade e períodos curtos de sol. À tarde, a previsão é de céu com muitas nuvens e alguns períodos de pancadas de chuva. À noite, a temperatura cai, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 9 e a máxima de 25 graus. Neste momento, o Votuporanga registra 22 graus. As inscrições para o curso de funções básicas da calculadora gráfica HP50G já estão abertas e seguem até o dia 4 deste mês. A atividade acontece nos dias 7 e 14 de junho, às 8 horas da manhã, na cidade universitária. O curso é destinado para estudantes de engenharia e os candidatos devem se inscrever pelo site unifev.edu.br. E a Biblioteca da Unifev ganhou novas obras em seu acervo. Trata-se do Código de Ética de Assistência Social e a Lei de Regulamentação da Profissão, ambos em braile e também disponíveis na versão audiolivro. A atualização dos códigos para os diferentes formatos aconteceu em parceria com o Instituto Benjamin Constant. Lembrando que a Biblioteca da Unifev fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã à 1 hora da tarde. As inscrições para os cursos de pós-graduação da Unifev continuam abertas. O programa de pós-graduação da Unifev oferece cursos de especialização para todos aqueles que procuram ir além da sua formação. Os interessados devem ir até a Central de Relacionamento da Unifev, localizada no campo centro da instituição. E atenção aos alunos que querem fazer a segunda edição da prova do SISU. Nesta segunda etapa serão oferecidas mais de 51 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. As inscrições começaram hoje e seguem até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, dia 4. Para participar desta edição é preciso ter feito o Enem de 2013 com a nota acima de zero na redação. E cada candidato poderá escolher duas opções de vagas em qualquer instituição participante. E agora você vai conhecer um concurso muito interessante realizado em duas escolas estaduais de Votuporanga. A ideia foi incentivar a leitura e a escrita entre os alunos dos sextos anos do ensino fundamental. O que significa um grande desafio, já que os jogos virtuais e as redes sociais atraem cada vez mais a atenção dos jovens. Confira agora como funciona o concurso. Isabela e Caroline mostram orgulhosamente as medalhas que conquistaram no projeto Mentes Brilhantes. Para elas, ficar nos primeiros lugares nem foi muito complicado, já que gostam muito de ler e também de escrever. Sempre que eu leio, eu viajo no livro. É muito importante, eu acho para as crianças, é muito importante ler. A gente se emociona junto com eles, a gente chora, a gente ri, a gente faz cada cara com o personagem. Porque é muito legal de ler. Parece que a gente está no livro, a gente se coloca no lugar do personagem. Para escrever as redações, os alunos participaram de aulas que abordaram três temas. Questões futurísticas, maus tratos a animais e mudanças culturais. Em cada aula, eles eram incentivados a escreverem o que aprenderam. E no final, as melhores redações foram premiadas. Além dos alunos da escola professor Uzenir Coelho Zeytune, também participaram os da escola Esmeralda Sanches Rocha. Todos, por meio do projeto, foram incentivados a viajarem pelo mundo encantado dos livros. Interesse que continuou com o fim do projeto. Na biblioteca, ou melhor, na sala de leitura da escola Uzenir, o movimento aumentou. Hoje a gente consegue perceber o aumento da procura dos livros. Os professores trabalham com os alunos, eles fazem a sinopse dos livros, eles indicam. Então é muito interessante, foi muito importante. Caroline aprovou o projeto. Acho que as notas vão aumentar. A partir desse projeto, as notas vão aumentar cada vez mais. Você acha que tem que ter outros projetos como esse? Sim, muitos. Por quê? Ah, é porque a gente vai aprender cada vez mais, né? Eu acho isso muito importante para a escola. E para quem não gosta muito de ler, Isabela manda o recado. Tente experimentar, né? Para ver se gosta. Se não gosta, dá um esforço para ler, porque é muito bom. Você aprende mais. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova ou coisa assim, você lembra da palavra do livro e escreve certo. E o mês de junho é conhecido como o mês dos namorados. Mas essa data ficou apagada este ano devido à realização da Copa do Mundo, o maior campeonato mundial de futebol que acontece no Brasil, tem sua história contada em detalhes no Memorial da Unifev. O Ender Rodrigues tem mais informações. A exposição que está acontecendo aqui no Memorial da Unifev vai ficar até sexta-feira que vem. E é um lugar que quem é amante do futebol e gosta muito de Copa do Mundo vai adorar com certeza. Porque o que acontece aqui no Memorial da Unifev é até sexta-feira que vem. Quem vir aqui no campo centro da instituição vai ver curiosidades da Copa do Mundo. Informações que às vezes muita gente não conhece, né? Apenas assiste os jogos em casa. Vou pedir para o Matheus chegar aqui, por exemplo, e mostrar para a gente a Copa do Mundo que aconteceu no Uruguai em 1930. Foram 13 equipes participantes. A Copa começou no dia 13 de julho e foi até o dia 30. 13 de julho aqui no Brasil, esse ano, vai ser a final da Copa do Mundo. E a gente espera estar muito alegre com o hexacampeonato do Brasil, se Deus quiser. Diferente do que aconteceu em 2010 lá na África do Sul. Aqui também fala um pouquinho dessa Copa como de outras. Vou pedir para o Matheus chegar aqui novamente. Nos Estados Unidos a Copa foi em 1994. E para o Brasil foi um ano marcante, claro, porque nós vencemos. E foi a primeira Copa que o Brasil trouxe a taça para cá, sem o Rei Pelé estar em campo. E claro que não poderia faltar a nossa bandeira brasileira, uma das bandeiras mais bonitas de todos os países, né? Bandeiras que vão entrar no dia 12 de junho na estreia da Copa do Mundo. Quem também vai estar lá na estreia da Copa do Mundo, mas por enquanto está aqui no espaço, no Memorial Unifev. E você de casa vai poder viver pertinho, nem vai ter muito problema para ver não, viu? Vou pedir para o Matheus mostrar novamente. É a taça da Copa do Mundo. Que se Deus quiser, a seleção brasileira vai deixar aqui no nosso país com o hexacampeonato. Claro que a brincadeirinha não é a taça de verdade, é uma réplica que ficou bem parecida mesmo com a verdadeira, né? Até a hora que eu cheguei, foi um dos itens que mais me chamou a atenção. Só que não é só isso que o pessoal vai ver. Além da réplica, além dessas informações, tem muitas outras curiosidades. Tem vídeos que o pessoal vai poder assistir enquanto faz um passeio. Lembrando que é tudo de graça. A exposição hoje vai acontecer das sete até as dez horas da noite. Mas semana que vem, que é de segunda até sexta-feira, funciona no seguinte horário. Marca aí. Das duas horas da tarde até as cinco e depois das sete da noite até as dez horas. Então você que é estudante, tem aquele horário livre, vem para cá com a família também à noite. Você que está nos assistindo, está sem nada para fazer hoje à noite, pode vir aqui, vê que é de graça. E com certeza você vai se divertir e vai poder ainda tirar uma foto do lado da taça, né? Da réplica da taça. Interessante, né? Eu também vou querer a minha fotografia com a réplica da taça, viu, Ender? E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo começo de semana e até amanhã. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui.